Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Izaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E hoje o nosso tema é porque existem tantas abordagens espiritualísticas diferentes. A gente vai falar sobre esse assunto para você entender que às vezes fica muito difícil nós escolhermos um caminho para o nosso crescimento e evolução. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Primeiro vou dizer para você que o Centro de Estudos, o SEC, Centro de Estudos da Consciência, ele é um local voltado para o crescimento individual e para a evolução. E nós achamos muito importante que, quer dizer, se você quiser se encontrar com a felicidade, com a luz, é um esforço. Não adianta a gente falar para você, olha, você vai evoluir e vai ter tudo o que você precisa na tua vida de felicidade. Porque não funciona assim a nossa vida, o ser humano vem para cá e vai ter que fazer um percurso. E esse percurso é cheio de pedras no caminho, na verdade, porque você nasce em um núcleo base, em uma família. Essa família, obviamente, cada um é de um jeito, ninguém nasce igualzinho ao outro, senão nós teríamos o corpo físico, todos teríamos o corpo físico igual, mas não funciona desse jeito. E aí o esforço é nosso, as buscas, o que a gente acrescenta, as experiências que a gente tem, como a gente vai lidar com a vida. Isso é um trabalho individual. Eu considero que o maior trabalho que a gente tem aqui nesse planeta somos nós mesmos. Você vai falar, não, mas eu tenho uma profissão. Profissão não tem nada a ver com o que você tem que fazer com você mesmo. Daí, o que eu tenho a dizer sobre essas diversas abordagens da espiritualidade? Bom, o caminho da minha vida foi um caminho que eu fui frequentando tudo quanto era lugar que aparecia na minha frente. Então, se você falar assim, onde você foi? Aí eu vou ter que fornecer uma lista tão comprida que tem algumas coisas que eu nem lembro mais. Mas em nenhum lugar, creio eu e posso estar absolutamente errado, nós vamos encontrar alguma coisa a não ser nas nossas buscas individuais e nos nossos questionamentos baseados no questionamento constante. Nós temos que estar abertos para isso, senão a gente pega uma linha de conhecimento e as linhas de conhecimento, elas te levam para um lugar que às vezes não é o que você deveria ir. Não funciona desse jeito. A gente vê isso no próprio SEC. A pessoa vem com uma expectativa e o trabalho que a gente realiza é uma coisa de libertação mesmo. E para que a gente se liberte, nós temos que nos libertar de nós mesmos. Nós não podemos pensar que existe um pódium ou prazer absoluto lá no fim da linha. Eu já falei isso e eu tenho até vídeos, não existe um fim da linha, não existe um lugar para você chegar. Quando a gente fala assim, você vai chegar no Atman, você vai chegar naquele momento mágico da tua vida em que está tudo resolvido. Não, não se resolve. Você vai melhorando, vai se sentindo cada vez mais equilibrado, mais feliz com relação a tudo que você tem nesse mundo. Mas é um caminho e o caminho tem que ser feito. É um caminho individual, onde você pode fazê-lo através das várias linhas de pensamento e de muito questionamento da sua parte. Então não dá para a gente dizer sobre espiritualidade, por exemplo, e achar que nós estamos falando a verdade absoluta. Eu não vejo que isso seja possível. Tanto não é possível que nas minhas buscas, algumas coisas que aconteciam comigo, a maioria dos locais que eu fui, eles não sabiam responder. Ou quando davam respostas, elas se contradiziam com aquilo que estava acontecendo e que eu estava vendo. Então é uma coisa a ser colocada na mesa para a gente dizer, olha aí, se não está batendo esse negócio aqui, vamos continuar a nossa investigação. O caminho que eu fiz foi o caminho das buscas espirituais em loco. Porque, de verdade, quando você fala de espiritualidade, que alguém te contou, que você leu em algum lugar, está tudo bem. Eu acho que é ótimo você fazer esse caminho. Só que em um determinado momento, você vai ter que ter as suas próprias experiências. E essas experiências, elas demandam esforço, muito esforço. Não é para a gente achar que, simplesmente, por você ter lido alguns livros de espiritualidade, você já é um espiritualista. Eu creio que você é um candidato. Quando a gente vai praticar uma coisa em um determinado dia da semana, a gente é apenas um candidato. Porque nós temos que ser as coisas que a gente fala. Então, eu não posso dizer que eu sou espiritualista e, simplesmente, faço uma reunião uma vez por semana. Onde, ali, a gente trabalha a espiritualidade, conversa sobre espiritualidade. Isso aí é o prenúncio de ser um espiritualista. Você está ensaiando. Não dá para a gente ser algo que a gente, de verdade, efetivamente, não tem no nosso coração. Daí, é mais ou menos assim. Você vai em vários lugares, vai buscar vários mestres, gurus. Você vai buscar vários mensageiros. A gente busca isso. É uma coisa que nós fazemos, porque nós aprendemos assim. E a gente exerce aquilo que a gente aprende. Não dá para ser diferente. Não dá para você falar assim. Não, agora estou resolvido. Então, uma vez, até aconteceu uma coisa bem interessante. Eu já citei isso. Que foi uma pessoa que, por ler uma coleção de livros, de repente, ela disse que ela não tinha mais problemas. Ela estava resolvida. Ela disse, olha, eu já li tudo aí, já sei de tudo, já estou resolvido. Eu não tenho mais esses problemas. E o próprio fato de a pessoa dizer isso já é o problema. Eu fiquei olhando aquilo. Eu era bem jovem. Eu falei, nossa, mas isso já é o problema. Por que eu acho que já é o problema? Porque eu vejo que nenhum de nós tem competência suficiente para ser. Nós fazemos um caminho. É uma busca constante. Nós vamos ter que lidar com um adversário que é muito potente, que somos nós mesmos. É só você pensar o seguinte. Você consegue dar conta da sua sexualidade? Pergunte isso para você com sinceridade. Aí você vai falar, não, eu consigo. Eu posso responder que a gente tem muita dificuldade nessa área. Sabe por que nós temos? Porque nós somos bombardeados o tempo todo de forma consciente ou subliminar por informações que nos levam a ter carências, ter medos, ter necessidades, desejos. Isso tudo é o tempo todo. Não é uma coisa que a gente diga não está acontecendo. Não. Você vai ter que dar conta daquilo que você já tem dentro de você e daquilo que é colocado para você a todo instante de forma visível ou invisível. Visível no seu plano consciente e invisível porque as mensagens podem ser percebidas pelo seu inconsciente o tempo todo. Eu lembro que há bastante tempo atrás tinha aquela história de fazer propaganda subliminar. Como é que era essa propaganda subliminar? Que é feita hoje de várias formas. É assim, você pega, você vai no cinema. Na época tinha aquela coisa dos 24 quadros. Aí você vê o movimento de uma cena porque descobriram que é dessa forma que o nosso olho vai perceber o movimento. E aí a cada 24 quadros você colocava, por exemplo, tome tal bebida. E daí quando a pessoa saía do cinema, saía com a maior vontade e com o maior desejo para tomar aquela bebida que tinha sido anunciada. Mas isso você pode fazer com qualquer produto. Se a gente colocar dessa forma que eu estou falando na TV ou em qualquer lugar, tome isso, faça isso, o resultado é que você fica com vontade e com o desejo daquilo. E no fim das contas você já foi envolvido por uma coisa que você não vai dar conta porque você nem sabe que existe. Eu penso que é importante para nós questionarmos tudo. E se a gente quiser de verdade entender melhor a espiritualidade e ser alguma coisa, os nossos questionamentos têm que chegar a nós mesmos. Não dá para a gente querer simplesmente seguir alguém e se encontrar com a verdade, com aquilo que é absolutamente organizado e linear. Pausa, olha só, pausa agora. Por quê? Porque nós temos o curso intensivo de projeção astral e clarividência lá no Mosteiro São Damião. Então, agora em novembro nós vamos nos encontrar lá com certeza. Nós vamos saber muita coisa sobre comportamento, sobre bioenergias, vamos saber coisas sobre os veículos de manifestação da consciência, sobre o ambiente astral, sobre as nossas relações com a parte física e espiritual, as energias dos chakras, como é que elas transitam entre nós. Então, isso vai ser muito bacana, porque nós vamos fazer muitos exercícios, ter muitas experiências e a equipe do SEC vai estar lá apoiando você, você vai se divertir muito e vai aprender muito. E eu creio que isso vai ser um ponto muito positivo na sua vida e na nossa também, porque quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, a gente também está ganhando muitos pontos de luz. práticas meditativas e energéticas toda terça-feira nas unidades do SEC. Aí você vai poder fazer um trabalho maravilhoso. Olha, trabalhar com meditação, com esse conhecimento, nos leva ao entendimento de muitas coisas da nossa vida. Aí você quer participar, na verdade é só ir lá no SEC nas terças-feiras. Você vai na unidade do SEC, não precisa se preocupar com nada. Chegou e já vai poder praticar esse trabalho, que é um trabalho gratuito. O SEC tem essa preocupação de fazer uma grande parte dos trabalhos gratuitos para que todos possam participar. Aquela parte que a gente cobra é para a manutenção de tudo que a gente faz. Mas é importante que você saiba isso e participe. O nosso site é o www.centrodestudos.org. E o nosso telefone é o 5904-2116. E olha só, esse sábado agora, no SEC Uberaba, o minicurso de comunicação e assertividade. Não perca! No SEC São Paulo, 10 de setembro, anota aí, né? Você vai na sua agendinha e anota, 10 de setembro, minicurso de autodefesa espiritual e energética. Você vai gostar, porque esse trabalho é um trabalho sempre resultado de muita pesquisa, né? É uma equipe bem bacana. E o nosso programa Fora do Corpo, ao vivo, no YouTube, às 18 horas. Esse aí eu vou encontrar você, né? E a gente vai conversar bastante, né? Você fala de lá escrevendo e eu falo daqui, né? E nós vamos aprender juntos muita coisa sobre espiritualidade. Sabe uma coisa que eu acho que é bem interessante? É que quando a gente faz uma pergunta para alguém, a pessoa tem que saber a resposta. Ou ela tem que pesquisar, né? Para saber mais. No nosso caso, a gente pesquisa o tempo todo. Então, provavelmente, nós vamos tentar sempre responder com a máxima clareza, né? As coisas que são colocadas sobre comportamento e espiritualidade. Isso é bastante interessante, porque no centro de estudos nós incentivamos as pessoas a lerem muito, a assistirem tudo que se refere à arte. Por exemplo, peças de teatro, filmes, documentários, aprender música, aprender línguas. Então, as pessoas vão trabalhando, né? E aí é aprender sobre o comportamento humano. Uma grande parte das pessoas do século está estudando sobre o comportamento. Ou é psicologia, ou é psicanálise, né? E depois tem uma coisa muito bacana também, porque nós fazemos reuniões culturais, que são eventos que a gente faz mensalmente. É muito legal, porque são coisas assim... Por exemplo, essa semana que passou, nós fizemos um trabalho muito legal sobre o aprendizado das coisas da Tailândia, né? Então, a pessoa foi fazer um curso sobre meditação, né? Olha que bacana. Nós temos que estar abertos, né? Inclusive, os monges tailandeses vieram no SEC para fazer uma palestra. Foi muito legal isso. E, de repente, uma ou outra pessoa do SEC vai num local desses para aprender mais. O conhecimento tem que ser amplo, né? E foi muito divertido, porque, além de a gente assistir tudo que a pessoa tinha para contar do local, que é ótimo para nós, nós acabamos também saboreando uma comida tailandesa feita pela pessoa que fez um curso sobre alimentação lá, sobre a cozinha tailandesa. Então, essas coisas são bem importantes para nós, né? De a gente aprender sobre tudo que está à nossa volta. Se você é de uma área e você puder passar o teu conhecimento para outro, todos nós vamos aprendendo, né? Aí, é ótimo isso. Você aprender a plantar, aprender a colher, aprender a carregar pedra, aprender, sabe, a colocar massa de cimento. Quando você olhar, você tem um entendimento da vida muito maior, porque você está usando vários raios dos chakras. Quanto mais coisa você aprende, muito mais longe você vai como consciência. O entendimento da vida é melhor. Então, essa é uma ideia que a gente tem, né? Por isso que nós temos materiais de estudos no SEC. E que se você quiser adquiri-los, é só entrar na nossa loja, ou mesmo no YouTube, né? Nós temos materiais já de estudos que a gente está colocando. Nós temos visão psicanalítica espiritual que você pode adquirir para ajudar a gente. Ou mesmo a energia dos ambientes que nós estamos colocando. Já colocamos o primeiro, que foi muito bacana, que é sobre maternidades. Aí você vai ver como funciona o processo espiritual num local desse. Eu creio que você vai gostar. Nós estamos falando dos vários caminhos que a espiritualidade pode ter, né? Cada um de nós tem que saber que ela se encontra com a gente em detrimento do nosso esforço. E é bem importante, né? Essa busca. Eu não tenho a menor dúvida. Mas que a gente vá amadurecendo com isso, né? Que a gente se esforce. Porque o conhecimento, simplesmente lido, ele não é sentido na maioria das vezes. Ele é apenas lido, né? Você fala, já entendo isso. Não, você vai entender alguma coisa quando você se exercitar naquilo. Mas estando aberto para que outros conhecimentos também balizem a sua vida. Ou seja, você tem que ter referenciais de questionamento. Senão a gente aprende uma coisa, aquilo passa a ser a verdade absoluta e pronto. Nós vamos cair no grande erro, né? De achar que essa verdade vai salvar a gente. E não existe nenhuma verdade absoluta. Isso não existe. Isso aqui é um grande universo, um grande cosmos, né? Com coisas que a gente nem imagina. Tem coisas que você não tem noção do que é, né? Mas conforme você vai caminhando, você vai vendo que esse espaço é um espaço maravilhoso e que ele nos traz felicidade. Então, seguir uma linha de pensamento, que essa linha conduza você a um próximo passo. Sempre vai ter um próximo passo. Não adianta a gente querer achar que, não, aqui você vai ser salvo, né? Tem essa coisa. Agora eu estou salvo. Não existe isso, né? Isso é o meu ponto de vista. Posso estar errado. E, de antemão, peço desculpa àquelas pessoas que acreditam dessa forma. Até porque, em algum momento da minha vida, eu já acreditei nisso, né? E, nesse momento, que é uma nova fase, né? Sempre a gente tem um novo momento, uma nova fase. A gente também acha que está certo. Mas eu não acho que ninguém tenha o direito de achar que está certo. Eu também não acho que eu tenha o direito de dizer, não, o que eu sei é o que vai ser o balizamento para outras pessoas. Então, em detrimento disso, né? Vamos estar abertos. De repente, eu falo, não. O certo era o que eu pensava antes ou o que as pessoas acreditam, né? Acho que a gente tem que ter essa flexibilidade mental para poder transitar no conhecimento sem ficar colocando portas, janelas, muros, cercas, né? E, no final, a gente não vai em lugar nenhum porque descobre que está cercado, né? Que você não tem saída. Então, coração aberto. E aí, o que nós vamos fazer? Busque. Simplesmente busque, né? Eu acho muito bacana. Aí a pessoa fala assim, puxa, mas eu vou na ordem tal. Vai sim, né? Vai. Eu vou em tal seita. Vai, né? Eu acho que isso é ótimo. É um caminho. Não é para dizer, não vai. Ou faça do meu jeito, né? Eu penso que é conhecimento. Isso é meu ponto de vista. Pode ser que eu esteja enganado. Mas eu vejo que nós temos níveis de consciência. E conforme o nosso nível de consciência, é a nossa busca, né? E a nossa busca é sempre uma busca de nós mesmos. Porque também, do meu ponto de vista, eu penso que nós viemos para cá como uma experiência. Você é a sua própria experiência, né? Você é a sua própria experiência, né? E de repente, você fala, e agora, o que eu faço? Não. Agora, você vai trabalhar com você mesmo para ser melhor, para ampliar o teu universo, para enxergar além, para se libertar de todas as coisas que nós criamos a todo momento, né? Nós vamos criando cerquinhas, né? E eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase do Reich, né? Que ele dizia que a gente vai caminhando na vida da gente para uma prisão, né? Então, você não caminha para a libertação. Nós vamos criando elementos referenciais o tempo todo, né? E depois, quando você olhar, em vez desses referenciais te ajudarem, simplesmente, eles se tornaram as estacas que vão ficar em volta de você e não te deixam ver o que está além delas. Isso daí é algo que nós precisamos pensar, né? Como nós temos algumas dependências de nós mesmos, né? E isso proporcionado pelo elemento básico do ser humano, no qual eu estou incluso, que é a ignorância, né? A nossa ignorância faz com que a gente não enxergue o outro. A nossa ignorância faz com que a gente não enxergue o que nós somos e fazemos. Então, nós precisamos sair disso. E para sair disso, nós vamos ter que abrir as janelas, as portas, né? Olhar toda a paisagem, sem dizer essa paisagem é melhor ou pior, né? E aí nós vamos conquistar um espaço de felicidade, que eu acho muito importante. Mas olha só, curso intensivo de projeção astral e clarividência no Mosteiro São Damião, em novembro. E o nosso telefone é o 5904-2116, 5904-2116, o nosso site é o www.centrodeestudos.org, ok? Então, não esqueça, curso intensivo de projeção astral e clarividência no Mosteiro São Damião. Mas agora nós temos, essa semana, no SEC Uberaba, um mini curso de comunicação e assertividade. E no SEC São Paulo, em 10 de setembro, um mini curso de autodefesa espiritual e energética. Não se esqueça de adquirir os nossos materiais de estudos, né? Que você vai encontrar na nossa lojinha, no nosso site, ou mesmo diretamente no YouTube, né? Que tem um trabalho feito com muita boa vontade e carinho. E nós oferecemos muitas coisas para as pessoas em termos de trabalho. Por exemplo, os vídeos do YouTube, nós temos mais de 1.200 vídeos gratuitos que você pode assistir e se beneficiar. Eu agradeço a você por fazer esse percurso comigo e a gente se encontra na próxima semana.